Bom, eu acho que é muito importante a pessoa saber o lugar que ela está, até porque todo mundo está buscando um outro lugar, todo mundo quer buscar outra coisa, sabe? Então você conversa com qualquer um, ah, eu estou fazendo mestrado, mas eu quero fazer doutorado, o que eu quero fazer? Mas e o seu lugar, né? Aceitar o seu lugar no momento e aceitar e se curtir, né? Vamos resumir, curtir o seu lugar, né? Eu estou bem confortável no lugar que eu estou de luta, de ideologia, sabe? De fazer o que eu gosto, então eu estou editando os livros que eu gosto, os quadrinhos que eu gosto com a outra editora, que tem o meu sócio, que é a Comic Zone, estou editando pela Ser o Povo, que é o que eu gosto de fazer também, de lançar novos autores. Montei um aplicativo com o Loureiro e com mais alguns sócios, que é um aplicativo para o comércio local, então assim, chama Do Lado, então é um aplicativo onde você pode cadastrar a sua lojinha e eu conecto você com o cara mais próximo de você para comprar, em vez de você comprar fora. Também ajudamos essas pessoas a comprar produtos para poder revender mais barato quando tem que atender essa demanda da periferia, então assim, faz sempre que eu queria criar esse aplicativo e depois de ter passado por a criação da empresa da Grow, da Green e tal, que é uma empresa de patinete, aí eu pude finalmente montar uma empresa com eles dedicada a algo local, assim. Fora isso, eu estou escrevendo um longa para cinema, junto com o diretor que me contratou, o Marcos, junto com o Mark Bechard, que é o meu sócio, estamos fazendo esse longa para ano que vem começar a produção, provavelmente. Estou escrevendo um seriado para o canal de streaming, que vai ser produzido ano que vem também, já tenho contrato assinado, já estamos trabalhando nele. Caramba, fora estou fazendo um livro com o Lourenço lá, que fez os desenhos, chama Demônio de Frankfurt, vai ser lançado ano que vem. E esse ano saiu Capão Pecado com 20 anos, a menina Ana pela Darkside, Ninguém Inocente de São Paulo pela Cota, ele é editorial, ou seja, muita coisa rolando, mas é porque eu também consegui achar o meu lugar. O Marcelino falou muito bem desse lugar dele, dele poder se completar. E ao contrário do Marcelino, assim que tiver a vacina, que está lindo, legal, qualquer cidade que chamar, eu vou colar. O Capão falou, olha, eu tenho a passagem, você vem de jegue. Eu falei, manda o jegue. Porque assim, a gente recusou muito evento pela quantidade de trampo e tudo, mas eu estou com muita vontade de abraçar as pessoas, de sair para os lugares. Eu sinto muita falta de ver gente nova, de ir na casa das pessoas, de me perder nos lugares. E isso está fazendo, é a única coisa que me faz falta. Então, assim que tiver a vacina, a gente está fechando vários lugares, vários estados, vários países, para poder fazer uma turnê mesmo de Acabanão Mundão, sabe? Para rever os amigos, conhecer gente nova. O Marcelino fala também desse lugar, confortável na casa dele. Ele não consegue, eu já vou dizer aqui logo, ele não consegue, esse homem aí você chamou ele, ele está indo, ele gosta muito de gente também. E eu não quero acreditar nessa tecnologia fria do streaming, eu não gosto dessa coisa das filmagens, de você dar palestra por filmagem e tal. Tanto que eu falei aqui, eu estou pelo Estéticas aqui, que é um movimento que tem hombridade, é uma coisa bem construída, com um cara que sabe o que está fazendo, que é o Neil Wilson, com uma pessoa da sua qualidade, da qualidade do Marcelino. Então, é por isso que eu estou, mas eu não fiz aula para ninguém, eu não dei live para ninguém, sabe? Eu não gosto, porque não tem cheiro de gente, não tem o calor, não tem o abraço. E esse mundo moderno eu não quero. Se esse mundo for o que tiver daqui para frente, aí sim eu vou ficar mal, porque eu não quero viver dessa forma, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar a ser o que a gente quer antes, melhor, sair melhorado, aprendendo que dá tempo de abraçar o que a gente não abraçou, dá tempo de a gente dizer para a pessoa que ama antes dela morrer. A gente perdeu muita gente durante essa pandemia, perdeu muitos amigos, muitas pessoas próximas e a única lição de verdade que ficou é o que a gente tem não vale nada se não tem relação com o outro. Todos os objetos que a gente tem, tudo que a gente juntou, que a gente quer, que a gente quer comprar, não vale nada se não tem o outro presente para te fazer companhia. Tá bom? Resposta bonita também. Essa é a sua resposta bonita. Dá para fechar, porque tal. Ah, fala sério. É. Não, mas eu quero abraçar muita gente também, isso não há dúvida nenhuma, mas eu acho que eu já estou caminhando para o mar da tranquilidade, sabe? Tá ficando rico é outra coisa. Tá ficando velho. Tá ficando rico é outra coisa. É muito pelo contrário. É uma vontade de ficar reagente, mas tranquilo, né? É, mas assim. Tem que achar o nosso lugar também. Um equilíbrio, né? É, um equilíbrio, porque senão a gente enlouquece, é tanta coisa. E nos dão muitas lutas, né? É interessante falar isso. Nos dão muitas lutas. Lutas. Todo momento nos dão lutas, nos dão. Nos jogam causas. Ah, é a causa da maconha, não fumo, irmão. Por que que eu vou na causa da maconha, irmão? Não fumo maconha. Não, mas a literatura marginal tem que estar presente. Falei, nunca publiquei nada com maconha. Por que que eu tenho que estar presente? Mas jogam muitas causas na gente, né? A gente já pega, em Brasília aconteceu isso, no evento literário, uma hora para falar, viajamos para Brasília, chega lá, greve dos professores no meio da parede de Brasília. Eu falei, desculpa, vai fazer a greve lá. Eu só tenho uma hora para falar de literatura. Eu nunca vi um escritor entrar num evento de um protesto dos professores e falar, vou falar minha poesia durante uma hora. Eu nunca vi, né? Então, assim, a gente respeita todas as lutas e tal, mas a gente já está nessa luta também da poesia, de influenciar as pessoas a ler, de montar o movimento literário no Brasil, que é muito difícil, né? Então não dá para pegar todas as causas, gente. Não dá para pegar a causa do cachorrinho, do outro, não dá. Não tem como dar. De não comer carne, eu falei, irmão, de não comer carne, de ser vegano, eu falei, irmão, lutei pela carne 20 anos. Quando é minha vez, não posso comer. Porra, agora que eu estou podendo comer uma picanhinha, você vai pôr esse mal na minha carne, né? Então, eu entendo todas as lutas, mas a gente também tem que saber só uma coisa. Dinha, nós não somos a palmatória do mundo. Nós não criamos esse mal. Criamos? Você criou esse mal? Não. Você votou nesse mal? De jeito nenhum. Então, quem que votou que conviva com ele? De jeito nenhum.